Trás, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigão. E diz, adeus, me escurei o meu patrão. Vai numa estrela, iluminando. Toda esta cidade, como o céu de luz do meu amor, seu grito silencia o som. Às vezes você anda por aí, brincar e se entregar, soja pra não te ver. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar, eu esqueci de me. Amoiteceu, olhos do céu e beijo como é bom. Ter as estrelas na escuridão, espero você, maçalão. Amoiteceu, olhos do céu e beijo como é bom. Ter as estrelas na escuridão, espero você voltar, maçalão. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigão. E diz, adeus, me escurei o meu patrão. Vai numa estrela, iluminando. Toda esta cidade, como o céu de luz leor. Seu brilho silencia a cor do som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar, eu esqueci de mim. Amoiteceu, olho do céu e beijo como é bom. Ter as estrelas na escuridão, espero você voltar, maçalão. Amoiteceu, olho do céu e beijo como é bom. Ter as estrelas na escuridão, espero você voltar. para o céu e beijo como é bom. Para o céu e beijo como é bom.